Olá, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo dos preparativos do meu aniversário. E eu quero pedir desculpas devido ao barulho, porque todos sabem que estamos em época de Natal e a gente sempre recebe visitas, a rua está bem movimentada. E sem contar que é a semana do meu aniversário, então tá o meu esposo, minha mãe, todo mundo lá em cima agilizando as coisas, dando uma pintada, enfim, fazendo as coisas pra deixar tudo já organizado, então desculpa mesmo por qualquer barulho. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo dos preparativos e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes das coisas que eu tenho comprado e do que eu estou planejando fazer. Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar pra vocês uma parte e no próximo vídeo eu mostro sobre as decorações, tudo que eu tenho em mente do que eu quero fazer. Eu espero que vocês gostem. Vem comigo! Então, gente, eu comprei esses pratinhos plásticos, aquele branco mesmo comum, comprei 70 unidades. Como eu havia falado no primeiro vídeo, eu não convidei muitas pessoas, mas eu acho que dá um total de umas 30 pessoas, não sei. E eu comprei desse comunzinho mesmo que é bem baratinho, então eu não quis gastar muito, eu prefiro fazer coisas mais gostosas e deixar uma operação bem bonita, porque gastar muito com esses pratinhos, essas coisas assim, foi bem baratinho. Eu não me lembro quanto foi esse pacote, mas isso é bem comum então eu vou comprar desse daqui. Esse gado nato também, aquele bem comumzinho do branco. Como eu vou fazer caldo verde, então eu comprei essas condutinhas de isopor, certo? Para servir. Dei 30 unidades, eu comprei dois pacotes. O ovo. Comprei copinho gelatina, que eu também adoro gelatina. Ops. Eu adoro gelatina, então eu vou fazer gelatina para as crianças e para a gente mesmo comer, que eu gosto bastante. Copo descartado, eu comprei também desse comum, do branquinho mesmo, transparente. Eu comprei, toda aula fala que eu comprei, né gente? Vocês sabem que eu comprei. Desculpa. Daí também tem esses copinhos rosa, que eu comprei para docinho, fazer mousse, brigadeiro de copinho. Aí tem desse rosinha e também do transparente. E as colherzinhas que eu vou usar nele são aquelas que eu mostrei no primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, clique aqui embaixo na descrição do vídeo, que está bem o link, que eu mostrei os outros detalhes das colherzinhas que eu vou usar aqui, que eu colei florzinhas, enfim, ficou bem bonito, bem bonitinho. Eu espero que vocês gostem. Acompanha lá. Daí também tem esses copinhos, não sei o que seria bem isso, porque eu acho que ele é bem legal. Vou colocar, acho que mousse em camasso, assim, para deixar bem coloridinho, botando beleza. Desse daqui tem pouco, só para enfeitar mesmo. Bom, eu tenho bastante nesse guardanapo de pano, de tecido. Daí eu vou dobrar ele como se usa, né, nos aniversários, assim. Acho que é assim, assim. Eu vou devolver o jeito que eu vou dobrar, acho que fica assim. E eu vou botar uma presilha aqui, assim, ó, e colocar sobre a mesa dos convidados. A mesa dos convidados que eu vou utilizar é... acho que está meio sem foco. A mesa dos convidados que eu vou usar são aquelas mesmo de ferro, de bar. Eu ainda não comprei nem o paninho para forrar e ficar bonitinho. Eu não sei como que eu vou fazer, se eu vou fazer de TNT ou não. Mas depois eu... assim que eu resolver eu falo tudo para vocês. Mas eu vou colocar esses guardanapos assim, na mesa. E vai ter o guardanapo comum também para comer, né. Isso aqui é só para poder decorar mesmo. Essas colherzinhas aqui que são bem... Bem comum para o caldo. Esse aqui está com preço, foi R$3,50. Com R$50. Bom, acho que desse terminado. Agora, vou mostrar para vocês as forminhas. Eu achei essa forminha super linda. Olha, ela é de boquinha. Daí ela é maleável, que é de silicone. Eu vou fazer... É... Chocolate. Nesse formato. Acho que vai ficar muito fofo. Tem desse aqui que é meio de gelo, que eu fiz em casa. Que é do níquel. Tem meio que nada a ver, mas... Eu achei bem legal. Não sei indo se eu vou usar ou não. Mas como que vai ter gelo para as bebidas. Os outros que eu vou fazer ligeirinhos. Tudo em formato de... Isso aqui. E deixar assim lá com um boquinha para as pessoas pegarem. Também tem esse. Eu achei lindo esse morango. Laranjinha e tal. Talvez eu faça. Para decorar também. Aí tem essa forminha bem comum. Porque ela é de flor. Acho que vai ficar bem legal. Tem essezinho também, que é de... Shortinho. Sutiã. É... Borezinho. Corpete. Não sei. Esse negocinho aqui. Que é bem menina. Bom. Eu ainda vou mostrar para vocês os meus móveis provençais. Que... Eu vou usar. Daí eu comprei... Esse TNT rosa. Que eu vou forrar por dentro. E vou colocar uma luz. Daí ela vai ficar acesa. Vai dar um realce bem legal. Mas depois eu mostro para vocês. Eles estão arrumando lá em cima. Só colocando o mesmo local. Para ver como que vai ficar. Mas... Se der, eu subo lá e mostro para vocês. Se não, só no dia. Mas eu acho que eu consigo ir lá e mostrar para vocês assim, mais ou menos. Aí também tem essa aqui. Que eu estou pensando em fazer uns petiscos. De poder botar... Vou fazer uma mesa só de petiscos assim. Daí eu vou botar ovinho de codorna. Azeitona. E... Molho, sabe? Para as pessoas pegarem e servir. Como também tem esse daqui. Aí que eu acho que eu vou botar um molhinho. E vou separar. Vou mostrar o meu gatinho. Está bem comido. Essa bandeja aqui. Ela é bem baratinha. Foi 1,40. Olha aqui o preço. 1,40. E... Eu vou colocar alguma coisa nela. Então agora eu vou mostrar para vocês a parte dos doces que eu comprei. Esses doces serão servidos nos potes de vidro. Eu vou decorar mesmo nos potes de vidro. Que... Eu vou colocar na mesa de doces, petiscos e essas coisas. Daí eu comprei essa caixa de chiclete. Porque eu até abri, gente. Não resisti. É muito cheiroso de morango esse chicletezinho aqui. Daí tem... Daí tem... Acho que 46... 46 unidades de chiclete. Aí também é um pacote de machinelo. Eu também abri. Aí eu comprei um pacote de jujuga. Comprei um pacote de amendoim. Que eu também vou colocar como petisco lá. E vou botar uma daquelas lembrancinhas. Que eu mostrei no primeiro vídeo, gente. Corre lá e veja o primeiro vídeo. Tá bom? Que eu dei algumas dicas que podem ajudar vocês. E... Olha o barulho. E balas também. Essa bala aqui, o pacote de bala, eu já tinha aberto. Em casa a gente tava comendo. Então eu resolvi parar de comer. E deixar. Pra poder mostrar a vocês. E eu não poderia esquecer de mostrar também essa barra de chocolate. Que é a barra que eu vou fazer as trufas. Os docinhos. Aqueles docinhos de boquinhos. Os negocinhos que eu te mostrei. Os chocolatezinhos e tal. Eu vou usar essa barra, gente. É muito boa. É a cobertura top original. Ela é barra ao leite. Foi 14 reais. Dei um quilo aqui. E dá pra fazer bastante coisa. Então se você for comprar. Compre ela que ela é não gordurosa. Eu sempre uso dela. E ela é realmente muito boa. Então, gente. Acho que essa parte acabou. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou... Vem comigo no próximo vídeo. Que eu vou agora separar. Tudo de decoração. Assim. Que eu vou colocar pra decorar. Pra fazer as coisas. Tá bom? Eu espero que você goste. Obrigado por estar aqui. Tchau, tchau.